Gostaria de saber se existe algum protocolo de cromoterapia para tratar Covid. Vamos compreender o seguinte, claro que todos os cuidados são necessários, prevenção então nem se fala, sigamos o protocolo, o distanciamento, o álcool em gel, tudo isso e muito mais. Agora, quando há o contágio, nós precisamos de uma frequência energética, vibracional, que nos favoreça. Então todo uso é bem-vindo, toda técnica contribui, e a cromoterapia é uma técnica que contribui muito porque a coragem no campo energético do corpo, dos órgãos, esse campo energético, esse campo áurico, essa fonte luminosa em torno de um órgão, porque é sabido pela física que toda matéria é uma energia condensada. Então onde há uma condensação material, seja matéria biológica, tecido vivo, células, tecido do corpo, existe um campo de energia, esse campo de energia, quando enfraquece, existe uma alteração da constituição física, daquele órgão, daquele tecido do corpo. E a cromoterapia age exatamente nesse campo energético e vibracional. A projeção de cor, ela ajuda como se nós estivéssemos potencializando esse campo energético e criando uma condição vibracional saudável. Aplique o laranja na região pulmonar, que é exatamente essa região aqui, eu diria, do pulmão aqui do tórax, até nas costas, você pode fazer aqui o tórax, o pulmão, vir nas costas, dá um banho de laranja. Nós estamos falando aí, cinco minutos é um excelente tempo, mas se quiser fazer uns dois ou três minutos de laranja, vale, tá? Já é viável. Depois, o verde. O verde é pra circulação, lembra-se? Então, nós vamos fazer o verde nessa região aqui, né, do coração, nessa região aqui dos principais vasos, descendo pelo tronco, então o verde banhando principalmente essa região cardíaca e as regiões do corpo onde circulam os principais vasos do organismo, tá? Depois do verde, nós temos o azul, como disse, mais importante pra essa região da garganta, nasofaringe, essa região toda, pra fortalecimento, azul. Em seguida, o violeta, tá? E nós vamos pegar o violeta nessa região do timo, tá? E vamos banhar o nosso corpo com violeta. Três ou cinco minutos de laranja, três ou cinco minutos de verde, três ou cinco minutos de azul, tá? Depois, o violeta, nós vamos deixar uns cinco a dez minutos, tá? Cinco a oito minutos, mais ou menos, ok? Feito o tratamento com as quatro cores, faça isso todos os dias. Duas vezes por dia, melhor ainda. Nossa, três vezes ao dia, indicado, recomendado. Você estará energizando o seu corpo pela cromoterapia para ter um benefício pra saúde no caso do contágio do Covid, tá? Além de todos os cuidados, as prevenções, você tem a cromoterapia te facilitando com esse objetivo. Sensacional, né?